Olá, eu sou a psicóloga Tayhara Maronese e no abraço virtual de hoje vamos dar continuidade ao tema da saúde da população negra neste momento de pandemia, hoje com o grupo de psicólogas Terapia Racial. E algumas pessoas questionam por que vamos falar sobre a saúde das mulheres ou situação das mulheres nesse momento de pandemia ou dos homens e mulheres negras ou das diferenças de classe se afinal estamos o mundo inteiro vivendo esse mesmo momento. Mas como eu já falei aqui em outras vezes nós podemos estar debaixo da mesma tempestade, mas algumas pessoas estarão lá num navio cinco estrelas e outras pessoas estarão num bote bastante vulnerável. Por isso daremos continuidade sim a esses temas e a essas vivências e experiências que são diferentes e que de alguma forma impactam também de forma diferente na nossa vida e no nosso enfrentamento dessa pandemia. Um abraço virtual e até a próxima semana. Olá, meu nome é Ananda Pantê, sou psicóloga especialista em terapia analítica comportamental. Faço parte do projeto criado por quatro mulheres negras chamado Terapia Racial e é um projeto desenvolvido para a gente discutir questões raciais dentro da clínica psicológica para essa população que costuma ser muito inviabilizada na nossa área. Olá, eu sou a Mariana de Paula, eu também faço parte do projeto Terapia Racial, sou psicóloga, estou me pós-graduando em História e Cultura Afro-Brasileira, acho que é isso. Olá pessoal, meu nome é Tasta Misael, sou psicóloga, mestre, doutora em Psicologia, sou específica em engenharia de sexualidade e também faço parte desse projeto junto com essas duas mulheres maravilhosas e mais uma outra mulher que hoje não pode estar presente, que é a Cíntia Milanesa. Mas essa apresentação de hoje foi pensada por nós quatro. Antes de falar especificamente sobre os aspectos, os impactos da pandemia em algumas populações específicas e focando na população negra, é importante a gente pensar um pouquinho na história. É sempre importante a gente voltar para a história para entender o que está acontecendo hoje. Então, para destacar só algumas informações, não só uma coisa muito maçante, vamos lembrar que lá atrás a gente teve mais de três milhões de negros que foram escravizados, então que foram tirados das suas terras e obrigados a viver numa cultura diferente, num lugar totalmente diferente, a trabalhar em condições extremamente sub-humanas e isso durou durante muito tempo, né? Ao longo do tempo a gente conseguiu algumas leis, legislações que auxiliaram para diminuir um pouco a exploração que ocorria, mas como a gente sabe, a gente sente na pele até hoje, racismo não existe, é muito presente na nossa sociedade. Mas o ponto aqui é lembrar que quando a escravização foi oficialmente nada, não houve nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de proposta colocada, inserir a população negra na sociedade. Muito pelo contrário, o que foi criado foram leis, por exemplo, como a lei da vadiagem, e o objetivo era, na verdade, de pegar essas pessoas que estavam nas ruas, que estavam sem emprego, que estavam sem moradia e levá-las para as cadeias. Então, eu acho que é legal, assim, da gente discutir um pouco essas questões, é de considerar não só um contexto histórico que já vinha trazendo uma carga de desigualdade, de uma questão de gênero, de raça, e que a gente tem diversos dados hoje em dia que mostram essas diferenças, seja em relação ao trabalho, no quanto questões salariais. Então, eu acho que a gente tem uma questão de gênero, em relação a violência doméstica, o acesso à saúde. A gente já fala de uma realidade antes que já acontecia, em termos de desigualdade. Esses espaços já eram, já se organizavam dessa maneira. E acho que ainda mais com o acréscimo da pandemia, que vulnerabiliza todo mundo, toda uma população, que a gente tem que se reajustar a uma nova realidade. A gente precisa pensar em diversas coisas que antes não eram um grande problema, em termos de acessar a rua, como que a gente vai acessar esses espaços públicos, como é que eu vou fazer meu trabalho de agora em diante. Para as pessoas que fazem parte de uma vulnerabilidade social, essas questões entram com uma carga muito mais pesada em termos de saúde mental. Então, eu acho que tem essa questão do quanto alguns vícios aumentam, transtornos mentais, às vezes, que já estavam estabilizados, passam a piorar muito mais, porque a gente está vivendo numa situação agora de muita instabilidade, de a gente não saber mesmo como prever, né? O que vai acontecer daqui em diante? E acho que em termos até mesmo de emprego, como é que eu vou continuar trabalhando? Se é possível fazer o home office ou não, trabalhar em casa, a vida doméstica, a vida em família, só em termos do relacionamento, mas também adicionar outra carga a mais, por exemplo, para mulheres, que agora tem uma questão do trabalho e administrar a vida doméstica, a vida com os filhos, e aí vira uma carga a mais. Então, eu acho que tem coisas aí que, por conta da pandemia, vem vulnerabilizando ainda mais essa população, né? Acho que é importante da gente trazer essa discussão mesmo. Exatamente. E se você pegar as populações que estão mais marginalizadas ou que não podem fazer o serviço de home office, né? Porque não tiveram esse privilégio, e eu vou usar a palavra privilégio, porque se a gente pensar que pessoas brancas e pessoas que têm mais acesso, elas conseguem ter, elas conseguem poder trabalhar em casa, elas têm acesso a mais coisas que a população mais marginalizada não tem. Isso é um reflexo das coisas que a Tasta trouxe no começo, né? Não foi criada nenhuma lei pós-escravidão para que assegurasse o direito de pessoas negras, e aí continuamos sofrendo diversas violências, e elas persistem até hoje, e durante essa pandemia conseguimos ver mais claramente essa questão de que temos pessoas negras sendo mortas dentro da própria casa, temos entregadores majoritariamente negros, entregadores de pedido de comida, enfim, fazendo protesto para que aumente o salário. Então, além deles terem que trabalhar, é um serviço super difícil que eles se expõem bastante, eles ainda estão recebendo muito pouco, e a gente também percebe o quanto cuidar da saúde mental é um privilégio, né? Porque quem pode ficar em casa, ou as pessoas que são donas de empresas, elas detêm o poder sobre essas pessoas, né? E aí elas conseguem também trabalhar a história de vida, né? A história de acesso dessas outras pessoas que estão aí marginalizadas. Então, se a gente pegar um trem cheio, um trem em horário de pico, vai continuar cheio com pessoas majoritariamente negras, porque elas não tiveram a oportunidade de parar o trabalho. Então, imagina a saúde mental dessa pessoa, que está dentro do trem, cheio, e todo mundo super perto, né? O quanto de possibilidades que não podem acontecer, por exemplo, ansiedade, uma crise muito forte, um transporte público, entre outras coisas. Exatamente. Agora, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as notícias que a gente tem visto, né? No início da pandemia, a gente conseguiu ver que o grande parte das pessoas que estavam sendo infectadas eram pessoas que estavam voltando da Europa, geralmente, né? De alguns países da Europa. Então, eram pessoas aí também privilegiadas, pessoas que tinham essas condições financeiras de fazer uma viagem a trabalho, ou como parte do turismo também. E hoje em dia a gente vê que essa curva, né? Que começou ali na população branca lá no alto, está diminuindo, enquanto a população negra só está aumentando o número de casos. Você quer comentar um pouquinho sobre isso, Mário? Hoje, por exemplo, eu li uma notícia de uma blogueira que resolveu fazer uma festa de aniversário e para entrar nessa festa de aniversário dela, as pessoas tinham que fazer o teste da Covid. Eu tenho uma tia que é empregada, faxineira, numa empresa, e ela foi infectada e até hoje ela não teve a oportunidade de fazer o teste, né? Ela depende do SUS e ela não teve a oportunidade de fazer o teste, então ela já está quase curada e ela não sabe. Então a gente vê que nessas pequenas coisas a gente vai vendo as desigualdades e como tudo isso é gritante, porque às vezes a população negra, a população mais pobre, só vai saber que se infectou depois que morreu, depois que contaminou um monte de gente. Enquanto isso, tem outras pessoas preocupadas com festa e elas não estão preocupadas com a saúde mental. O maior exemplo de todos é a empregada doméstica que foi contaminada, né? O primeiro caso que a gente realmente sabe de Covid aqui no Brasil foi uma empregada doméstica que foi contaminada pela empregadora que estava viajando fora, né? E aí contaminou e essa empregada morreu, infelizmente. A gente tem, assim, de maneira geral a gente consegue ver que hoje em dia os negros, a população negra já é um grande número das pessoas que têm morrido e para acertar alguns números, para isso ficar mais real para vocês, tem notícias mostrando que para cada morte em Moema, por exemplo, quatro morrem na Brasilândia. Para quem não é de São Paulo, Moema é um bairro de classe média alta no qual a média de negros na população, ali em Moema, é de 6% mais ou menos. Em Brasilândia, por outro lado, que a gente tem, quando saiu essa notícia, mais de 100 casos, aproximadamente 50% da população era negra. E isso tem sido replicado em outros lugares, como no Rio de Janeiro, existem notícias mostrando que os bairros que têm mais negros do que a média da cidade acumulam mais mortes. E em outras cidades isso também tem sido mostrado. Uma notícia bastante preocupante foi de que a população negra, então o movimento negro, teve que ir à justiça para conseguir o dado de raça-cor notificado nos casos de coronavírus. Então, essa notícia saiu no jornal É o País, no mês passado, mostrando que, assim, ao menos um terço das notificações de coronavírus não tinham uma raça descrita. Então, a gente precisa desse dado para a gente conseguir pensar em estratégias específicas para as populações. E isso é um outro indício do que a gente chama de raça institucional. Então, a gente já tem uma estrutura na nossa sociedade para fazer com que a população negra tenha um menor acesso, tenha um atendimento pior, ou, nesse caso, nem tenha aí uma estatística que é o que a gente precisa para poder conseguir fazer política pública. Uma outra coisa que chamou bastante atenção recentemente foi com relação às próprias medidas de segurança, entre aspas, as medidas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pelos governos, para a gente diminuir a infecção. A gente consegue ver que essas medidas são medidas que a população pobre, algumas populações negras e pobres, não têm acesso, né? As pessoas, nem todas as pessoas têm condições financeiras para comprar álcool gel ou para comprar máscaras, para se manter isolada nas próprias casas, ou até nessa coisa de parar de trabalhar, né? Com relação às máscaras, a gente conseguiu verificar, a gente tem notícias mostrando que, assim, homens negros estão super preocupados com relação ao uso de máscaras, porque a população negra de maneira geral já é criminalizada e existe um aspecto de gênero bem marcante no sentido de que um homem negro, por si só, ele já é visto como uma pessoa criminosa, potencialmente criminosa. Então, imaginem, um homem negro sair na rua utilizando uma máscara, que é uma coisa que a polícia, por exemplo, quando a gente investiga as pesquisas sobre razões pelas quais a polícia para um ser humano para fazer uma revista, para fazer abordagem policial, escondeu o rosto de uma delas. Então, qual que não é o impacto disso para os homens negros hoje em dia? A gente já viu notícias de homens negros que foram perseguidos pela polícia por estarem utilizando as máscaras. É uma medida que é considerada de segurança. que é um impacto diferencial. Uma máscara no homem branco é vista como um sinal de que ele está respeitando as regras, de que ele está se cuidando. Por que um homem negro não pode ser assim também? Bom, somado a tudo isso que a Tasta falou, a gente já sabia, né, por uma análise, de que os negros, eles seriam os maiores atingidos pela pandemia, mas o Estado ainda não está fazendo nada para que tenham-se políticas públicas para que essa população não sofra tantos impactos da pandemia. Então, empregadores continuam fazendo, as pessoas negras tendo que trabalhar, o Estado não está preparando, essas populações estão realmente marginalizadas e aí sujeitas a uma morte policial ou, quem sabe, uma morte pelo Covid. Uma outra questão é que o nosso racismo, ele é institucional, né, estrutural e uma provocação que eu gostaria de fazer é que se tivesse um respirador para um homem negro, uma pessoa negra e para um homem branco, uma mulher branca, quem é que ficaria com esse respirador? Será que o nosso racismo ele não interferia nessa decisão? Por mais que o profissional ele seja ético, até pelo fato de que as pessoas acreditam, né, existe um um mito de que as pessoas negras são mais fortes do que as pessoas brancas, então, tecnicamente as pessoas brancas elas são mais frágeis e elas precisam de um maior cuidado, então, eu gostaria de fazer essa provocação para que a gente conseguisse olhar para um contexto macro e os impactos do racismo estrutural no Brasil. E aí, o que a gente faz com tudo isso, né? Então, a gente passando brevemente sobre o contexto histórico, sobre o impacto que tem na saúde mental das pessoas negras e olhando para algumas questões sociais e culturais nossas que vão impactar na maneira que eles vão ter o acesso à saúde, de que maneira o quanto eles vão ser negligenciados nesse momento de fragilidade e aí o que a gente faz com tudo isso, né? Eu acho que tem uma questão em termos de cuidados da saúde mental que são importantes de serem ressaltados, que é coisas básicas, né? Eu acho que são importantes de tentarem trazer uma manutenção, que é ter uma qualidade de sono, uma qualidade na alimentação, dentro das possibilidades. Eu acho que buscar se acolher nesse momento é essencial. Então, entender quais são os seus limites, né? Dentro da realidade, de muitas coisas para se dar conta, não só na realidade que a gente está vivendo de pandemia, que existe cuidados a mais de lavagem das mãos, né? No momento que a gente for sair, como que vai ser a volta. É também entender quais são os limites de até onde você consegue aguentar esses esforços, né? Eu acho que também lembrar de momentos que você tiver crise de ansiedade, é importante recorrer a técnicas de relaxamento. Então, tem diversas técnicas que auxiliam na respiração, de vídeos no YouTube mesmo, às vezes prática de meditação, e aí você tem também aplicativos gratuitos, vídeos no YouTube que com meditações guiadas, e eu acho que o auxílio também de outras pessoas dentro do seu núcleo para se pedir ajuda, né? Seja para você não se sentir sozinho, para você pedir uma ajuda fisicamente de deslocamento ou uma ajuda se você está num momento de fragilidade dentro de casa, então, por conta de violência doméstica, é o momento que você precisa acionar pessoas importantes e criar planos de segurança para isso, envolvendo tanto contato com outras pessoas e delas saberem o seu estado, mas também um plano de segurança para você mesmo, né? Então, a informação nesse momento é muito importante, não só informação em relação a como se cuidar para você não ter o COVID, mas também em termos de saúde mental, no momento de uma crise de ansiedade, no momento de uma crise de pânico, para pessoas que têm TOC, aonde ter acolhimento nesses momentos. E uma outra dica que eu costumo dar também para os meus clientes é que se eu comento todas essas notícias estiverem muito pesadas, se tudo estiver machucando muito e estiver insuportável, é bom a gente também se alienar de certa forma, não se alienar por completo, mas mudar um pouquinho o feed, colocar umas, pesquisar, sei lá, bichinhos fofos, ou coisas assim nas redes sociais, para que isso alivie um pouco a nossa ansiedade, né? Nesse momento, está tudo bem ser egoísta, está tudo bem pensar um pouquinho em si, porque senão a gente pode realmente ficar sentindo muito sempre todos esses impactos, né? Já que a gente só não tem medo só de pegar covid-19, e sim também sofrer com o racismo, né? Então, é uma das dicas que eu gosto de dar sempre. Eu acho que para a gente se manter lutando e tentar cada vez mais conseguir nossos direitos, é também necessário que a gente se cuide para poder continuar lutando. E lembrar que, assim, a gente está falando a palavra isolamento social, o termo isolamento social, mas, na verdade, isolamento físico é o termo correto, né? Não é para acontecer um isolamento social. Sempre que possível, é importante a gente continuar tendo um contato social, mesmo que virtualmente. Então, conversas com amigos, pode ser jantares com amigos, às vezes até no áudio, então, quando você está fazendo uma tarefa doméstica, conversar com alguém que você gosta, tenta manter essas atividades sociais, mesmo que de maneira diferente, obviamente, agora, né? Você tem essas possibilidades porque isso ajuda bastante, né? Especialmente conversar também com outras pessoas negras porque, dependendo do ambiente que a gente está presente, só tem pessoas brancas que às vezes não entendem esses impactos diferenciais, esses impactos de ver tantas notícias de pessoas negras morrendo por essa e por outras razões, que nos afetam muito e que às vezes as pessoas não conseguem entender tão bem. é muito importante a gente ter contato e vínculos com outras pessoas negras também. Se a gente estiver precisando muito também, nós três, nós quatro, a Cíntia também que não está aqui, nós somos psicólogas e estamos disponíveis para conversar um pouquinho com vocês, a gente também pode disponibilizar uma lista de atendimentos psicológicos que estão sendo feitos ou de maneira gratuita ou a preço social, a gente pode disponibilizar esse link para as pessoas que estão precisando nesse momento, assim, é uma coisa muito, todo mundo está sendo muito afetado por isso em termos psicológicos, então, quem quiser acessar essa lista em lugares do Brasil inteiro e estão fazendo também atendimentos de maneira remota, então você não precisa se deslocar também para fazer isso. E aproveitando a oportunidade, quem tiver mais interesse sobre o nosso projeto ou até mesmo quiser buscar uma ajuda psicológica, nós estamos disponíveis, nosso Instagram é arroba terapia racial e também estamos no Facebook. e quê? O o o o o o o Obrigado.